E aí galera, show, beleza? Léo Zera na área, já se inscreve Deixa aquele likezinho monster pra nós Demorou? Família é o seguinte, mano Hoje é quarta-feira, mano, botando as atividades Aí, depois da paralisação Aí, né, de segunda-feira, da nossa carreata Monster, certo? Inclusive, mano, tá aí, mano, a livezinha que eu gravei pra vocês Ontem, terça-feira, participei Do podcast desenho nas pistas Foi show de bola, vou deixar o linkzinho aí Pra vocês irem lá e assistirem depois, demorou, meu filho? Então hoje vamos sair pra mais uma empleitada Mais um dia de luta nos aplicativos Confere em Deus, o papai do céu vai dar boa demais, meus filhos Então é isso, galera, eu tô indo ali, ó No China! Alô, China! Vamos lá, colocar aquela Sem pila de mijolina Bora então, né, meus filhos Então é isso, galera, vamos lá, chegando ali no China Eu volto com vocês e vamos aqui Vamos, papai! Família, então cheguei aqui no China, hein Será que abaixou o combustível, família? Rapaz, o Itanóis abaixou, ó Ó, o Itanóis, 3,44 Gasolina comum, 5,9 Gasolina aditivada, 5,19, papai Diesel, 5,74 Diesel S10, 5,79, família Então o Itanóis abaixou, família Agora a gasolina não abaixou, não, viu? Gasolina não abaixou, meus filhos Vou postar aqui É isso, galera, vamos abastecer aqui e já volto com vocês Família, então é isso aí, ó Abasteci 100zão de mijolina Vamos ver aqui a situação do Chapoleta Ixi, não tá sujo não Puxar o banco aqui da frente Vamos lá, né? Dá aquele grau aqui, papai Puxar o banquinho pra frente Vamos que vamos Pra mais um dia de empleitada, meus filhos Galera, então é isso Vamos dar apenas atividades Vamos ver como é que tá aí, né? A viagem Depois da paralisação Se mudou alguma coisa Se não mudou Se ficou mais barato Se aumentou o valor Ou se não aumentou Vamos que vamos, rapaziada Vamos pra prática E vamos ver como é que vai ser Hoje o nosso dia, mano Quarta-feira é aquele pique O dia tá lindo, rapaziada, ó Estamos aí, mano Vamos que vamos Família, então vamos dar apenas atividades Cinco horas da tarde Vamos meter aquele Velho destino pro Itaizão, meus filhos Então vamos, né? No 3, no 2, no 1 Online Família Show Estamos online na Mamãe Urbe, viu? Ó, rapaziada Mudou o mapa, hein? Falou que ia ter mudança no mapa E mudou mesmo, ó Caracas Mudou o mapa, hein, família? Vamos ficar online na Mamãe Pop Pop Online na Mamãe Pop, pop Meus filhos do céu Agora vamos zerar a nossa trip de hoje Porque o combustível tá nesse pique, rapaziada Vamos esperar tocar a primeira do dia E eu já volto aqui com vocês, meus filhos Família Seguinte, tocou a primeira aqui, ó Lá pro Emelino Matarazzo, mano Então eu vou pegar ela Porque não tava tocando nada Certo? Lá do Japoranga Aí eu vim batendo uma latinha aqui, né? Vou falar igual os meninos do Resenha Fala Ontem Me reposicionando aqui Aí tô com essa aqui Vamos lá pro Emelino Então vamos buscar esse pax, beleza? Então que papai do céu Abençoe e ilumine nossa empreitada de hoje Nos desvando de todo mal Amém, meus filhos? Então amém Família, então é isso Vamos embarcar o Fabiano aqui, ó Ele tá bem na estação aqui de São Miguel, meus filhos Vamos lá Vamos embarcar o Caboclo Vamos embarcar o Caboclo Obrigado, boa noite Opa, Fabiano, boa noite E aí, beleza? Beleza Lá foi o Emelino Matarazzo, né? Isso É, esfriou, né? Com a certidão de nascimento Esse cliente aí, ele é casado E o menino que é Vai comprar sozinho E passa aqui de pé pra mim entender Fala, Chacão, beleza? Cara, fiquei lá resolvendo as pendências Lá no ar-condicionado Uma tosse do caramba Fala pra você A chave eu deixei Acabei de sair do plantão Cheguei assim na rua Já dá um prazer Galera, primeirinha do dia Concluída com sucesso Cinco estrelas aqui Pro nosso parque Certo, família? Vim parar aqui, ó Vermelhinho no Matarazzo, mano Vamos que vamos, rapaziada Vamos continuar Nossa empleitada aí E assim que eu pegar A próxima do dia Eu volto aqui com vocês Beleza? Família, seguinte Tava indo pra Avenida São Miguel aqui Me tocou uma Brasilândia, mano Eu sou cagaço pra caraca, família Mas eu vou nessa aqui Vamos lá pra Brasilândia, mano Lá é um local perigoso, véi Vamos lá Vamos buscar a Marina E Chegando lá na Brasilândia Eu volto com vocês, beleza? É, galera Tava indo buscar a Pax aqui Ela logo cancelou a viagem, véi Por que será, hein? Por que será? Comenta aí nos comentários, mano Ai, família Às vezes é livramento, né? Mas é isso Vamos continuar aí na pegada doida Vamos que vamos Assim que tocar a próxima Eu volto com vocês Família, tava subindo aqui A São Miguel E tocou uma pop aqui, ó Vinte e seis reais pro Tatuapé Vamos que vamos, família Vamos que vamos Ê, vacilão É isso, galera Vamos que vamos Tatuapé é o palco Tatuapé é o palco Mano, ia entrar aqui na minha frente Com tudo agora Família Cheguei aqui no Tatuapé Ixi Bugou a internet, pai Bugou a internet Bugou tudo Vamos fechar e vamos abrir de novo, né, família? Aí, família Vamos deixar o Pax aqui nesse Ibis Aqui, ó Tatuapé Parece que aqui tá com uma dinamicazinha aqui, família A internet deu o PT aqui, papai Ai, 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 viu? Ai, 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 família É isso aí, galera Tô aqui no Tatuapé Vamos ver se volta a internet aqui Eu já volto aí com vocês, beleza? Aí, família Tocou um aqui lá pra perto da Rebouças, mano Então vamos lá buscar a Carolina Alô, Carolina Leozera Show está indo te buscar, viu? Coloquei destino aqui na Uber Aí não tocou, pai Então a gente vai na primeira que tocar A gente já mete marcha, papai Vamos embora pro centro Bora que vamos, família Chegando lá eu volto com você É, família Cheguei aqui perto de Pinheiros, família Desembarquei a Carolina Dá cinco estrelinhas aqui pra ela Certo? E vamos ver quanto que a gente ganhou nessa corrida, papai Ó 27 reais nessa corrida, meus filhos Então totalizamos aí 53 pila pela Pop Aí eu peguei um aqui pro Itaim Vou desconectar aqui, né? Pela Uber Tá pertinho aqui, Henrique Alô, Henrique Leozera Show está indo te buscar, papai Vamos que vamos, família Chegando lá eu volto com vocês, meus filhos Família, voltei, meus filhos Uma hora da matina 70 reais Pela mamãe Urb E pela Pop 139,14 Meus filhos do céu Então totalizamos aí 209,14 É, meus filhos 209,14 O movimento está pá Olha lá Olha esse mapa, família Você está doido, família Vim parar aqui na Santa Cecília, meus filhos Acabei de desembarcar um Pax aqui nesse prédio aqui E é isso, galera Vamos pra cima Fechar o kit 300, mano Nem sei se vai dar pra fechar esse kit 300, hein Olha como está esse mapa Nossa senhora Não toca nada, mano Mas é isso, rapaziada Vamos continuar aí na pegada, viu Vamos que vamos É, família Show 2h32 da matina E eu aqui, mano Esperando uma volta pra casa Pra gente bater nossa metinha Aí, ó Tô com um drive aí, ó Driver Monster Não toca nada mais, família Isso daí é pra onde Bela vista, rapaziada Tô aqui na saúde, família Tô na saúde, meus filhos do céu E não toca a volta pra casa 2h30 da matina, meu Será que a gente vai ter que bater uma latex? Sei não, hein, família Acompanha até o final aí Do vlogzinho Pra saber o nosso resultado final Fechou, família? Então, quando eu estiver lá na quebrada agora Eu volto com vocês Meus filhos do céu É, família Cheguei na minha quebrada, viu 3h49 da matina, meus filhos Tocou uma corrida só lá pra Santana E de Santana Eu vim na lata Eu vim na lata, driver Vim na lata, família Que dia, viu? Que dia, família Mas, enfim, rapaziada Vamos reclamar Não que nos aplicativos é assim É um dia pelo outro Hoje, se a gente fez menos Que a meta amanhã A gente repõe E é assim que vai, rapaziada Então, tô chegando aqui em casa aqui Já volto com vocês aqui Pro resumão de hoje, beleza? Rapaziada, então é isso Voltou R$25,00 pra nossa meta do dia, hein Rodamos R$186,1 O combustível tá nesse pique Vamos ver aqui Ó, fez R$11,00 com litro de gasolina R$10,00, mano Na rua, ó R$10,00, rapaziada Saiu a R$27,00 Nossa hora trabalhada Cê tá doido, família Ruim demais, hein Cê tá doido, motora Família, show Então, então, esse foi o nosso resultado de hoje Meus filhos do céu Dia bem paia pra se trabalhar Pelo menos pra mim Foi ruim, tá ligado? Movimento bem devagar Como eu falei pra vocês Só trabalho no voucher também Fizemos R$275,00, R$74,00 Mano, faltou R$25,00 Pra bater a meta, mano Aqui eu fiquei também Praticamente uma hora parado Conversando com o Liri Das nove às dez horas, né Se eu tivesse insistido ali E continuado Teria feito esses R$25,00 aí Mas enfim, rapaziada Amanhã é um novo dia Amanhã a gente tenta Repor esses R$25,00 Que faltou hoje Meus filhos do céu, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido O vlogzinho de hoje Ah, rapaziada Só pra falar pra vocês Sobre o efeito aí Que causou a nossa paralisação aí Sobre o efeito da carreata O aplicativo em si Não mudou nada, rapaziada Eles deram atualização lá Do mapa e tal Enfim Mas as corridas Continuam uma coisa Barata como sempre E o lado positivo Disso aqui, rapaziada Que aconteceu, né No dia 15 Sobre a paralisação Foi o seguinte, mano Que o nome da Que o nome do aplicativo Ficou em Todas as manchetes aí De jornal Do Brasil inteiro E tal E eu acho No meu consentimento Que É... Não é bom, né Pra empresa e tal Tipo Eles tão Querendo ou não Humilhando os trabalhadores Pagando o que quer Entendeu? Isso não é legal Pro nome da empresa, mano Mas enfim, rapaziada Vamos continuar Nossa empreitada Vamos continuar Né? Esse protesto aí Vamos continuar, rapaziada Vamos insistir nisso aí Que quem sabe, mano As coisas podem mudar Beleza? Então é isso, galera Um beijo no coração De cada um de vocês Fiquem todos com Deus Valeu Fui Fiquem todos com Deus Amém.